Música Meu Deus, eu tô ligado nesse esquema Olha o que eu ia dizer que eu estou fazendo Pô, isso ai foi que nem no watercamp É, achando que os caras falam japonês, mas mas Nossa, que fofinho Não me engano não, meu Música Fala ai pessoal Então estamos de volta com mais um vídeo Eu sei que eu perguntei pra vocês que eu tiraria um FT Cada um que viesse aqui Teria um FT só Por semana, final de semana Mas o Léo veio lá do Rio de Janeiro Não vai ter uma oportunidade tão grande assim De tirar mais FT com ele O resto já que é de São Paulo mesmo Vinha outras vezes, então É isso ai, vamos tirar mais um FT5 Então você quer dizer alguma coisa antes de começar? Não, vamos começar Então beleza, então vamos lá E vamos tentar ganhar uma dessa vez E vamos tentar ganhar uma dessa vez Andar mais Nossa Ticker Fazer Então � electroly Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.